As cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e medos. Ainda que o fio condutor de seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que todas as coisas escondam uma outra coisa. Papo reto machuca o clero, e ainda quero uma salvação, busque a crítica no meu coração. Nos momentos difíceis, meu desabalço se faz nas minhas. A caneta pesa uma vida, o papel vira a rotina de quem foge da hipocrisia. É, corrompimenta cruel, afetou até o céu, dando origem à maldade. Mundo que não cabe mais humano, criando os caras insanos. Destaca a natureza, mãe de todas as belezas, serradas por demônios para construir outro patrimônio. Meu nome é Gabriel, tenho 20 anos. Eu era do interior, morei durante quase toda a minha vida no interior, em Tembu, interior de Guarulhos, que é o Linize, e São João do Rio Preto. Mudei para São Paulo e conheci a grande São Paulo esse ano. E foi um ano para mim revelador, porque eu pude conhecer a família aqui. Eu pensei que quando eu chegasse na Zona Leste, eu não ia me habituar com ninguém. Foi uma vida muito diferente da do interior. Mas eu pude conhecer essa trupe aqui, que me inspirou a escrever melhor. Porque eu sempre sofri com problemas psicológicos, sobre depressão e tal. Não era muito comunicável, mas aprendi a me comunicar mais, graças aos meus amigos. Eu vou deixar isso a apresentar também. Olá, eu sou o Paulo, tenho 21 anos. E como ele falou, ele veio do interior. No caso, ele foi para a Coave, de onde eu moro. Sempre morei lá. E também, né, tipo, a vida de uma pessoa que mora na favela, eu acho que na comunidade nunca é fácil, né? E quando nós achamos as pessoas que nós se conectamos, essas pessoas aqui que têm esse sentimento recíproco, eu acho que é bom. Então, essa poesia foi um modo, uma via que nós achamos para transmitir esse sentimento que nós sentíamos. E um foi dando força para o outro, assim. Eu acho que é isso que deu. Meu nome é Sérgio, tenho 22 anos, tenho um pouco de São Paulo e um pouco do interior também. E eu acho que o que me aproximou com o pessoal foi bem isso que falaram, essa parte da poesia que deixa, sei lá, você mais exposto e aberto, de uma maneira que as ideias se entendem e se encaixam. E foi isso que me trouxe aqui, não só pela poesia falada, como a cantada que é improvisada também, do rap. E essa parada de você poder se expor, pô. Tipo, uma coisa que está dentro de você, que está sempre zonando, você pode falar de uma forma ritmada, bonita, poética. E é por isso que eu sou desses caras que transmitem a mesma confiança. Bom, eu estou aqui também, vou me apresentar, sou Rodrigo Leão, sou aqui em Taquera mesmo. Bom, isso aqui é uma família que eu construí aí na rua, no dia a dia. A gente vem buscando muito alto posicionamento aí do mundo e as coisas como estão sendo aí hoje em dia, né. a falta de zelo pelas principais prioridades que eu prezo na vida, que é o amor, a amizade, a comunhão, os amigos, né. Para uns, a cidade ela serve como meio do capital, né. O gênero do capital, o seu trabalho, a sua rotina, a sua vida. Mas eu, como eu vim do interior, que é uma frequência diferente, eu vi a cidade com outros olhos. Tem pessoas que estão perdidas na cidade, precisam de um amor, precisam dessa mão estendida. Porque eu vim e falei, pô, olha como eu sou, não vou arrumar nenhum amigo, cara. Vou ficar mais recuso ainda na cidade grande. Isso que é pior, ficar recuso na cidade grande. Você está cheio e vazio ao mesmo tempo. Entendeu? Cheio de gente vazia. Cheio de gente vazia, gente que é o papo por dentro. Só é carne, peito de carne e osso. Esquece que o que realmente tem que ser valorizado é o coração, o sentimento. Porque a gente está vivendo com seres no mundo, eu acho que é até no universo, isso que eu ia dizer, que é a dualidade. Que tem essa coisa da espiritualidade e a coisa do raciocínio. Cérebro e coração. Então a gente sempre tem que levar 50% e 50% de cada. Eu acho que a cidade, ela pode ser muito um meio. Tudo tem dois lados da moeda. Então se você ver sua maldade, você vai ver sua maldade. Mas se você quiser ver coisas boas, você também vai ver coisas boas. Então a cidade pode trazer isso. Pessoas boas também. Pitariel tem salvação. É só doar o coração, religar e o perdão para uma vida sem prestação associada à satisfação. Vigilante com os meus atos para não criar mais acasos. Para quem sorriu por mim, sabe que ainda estou aqui. Para quem orou por mim, sabe que essa corrente não tem fim. Aprendi, irmãos. Amor se faz assim.